A arte é uma manifestação humana ligada à beleza, à estética, à harmonia e ao equilíbrio. E a realização da apresentação se dá através de uma intenção de evocar sentimentos, seja por meio de uma escultura, de uma pintura, da música ou da dança. E para a arte, a beleza sempre muda, porque isso depende da cultura, que está sendo tratada, da região e também da ética. E a arte é um modo de expressar os sentimentos e atualmente a mentalidade visita em arte moderna e cláusica. Bom, a arte que se fez durante a modernidade, teve momentos como surgiu. E quando o homem surgiu, com ele, a necessidade de edição fácil. Isso aconteceu na arte com o Betis, para editar as lutas e raças, fatos, acontecimentos importantes que o homem acreditava que era a importância que ele estava registrando. Bom, negativamente, no Egito, registrava-se o poder e a vida escrava, na forma de erar o que ele entrou. Bom, uma grande importância na arte, de um ponto alto de importância, foi na Idade Média, em 1905, onde a Igreja Católica liberava e acreditava-se que não podia fazer estudos medicinais. Por exemplo, acreditavam que uma pessoa estava doente e era por ordem divina. Mas aí, representantes, como Leonardo da Vinci, decidiram se revoltar com o Egito Católico. E aí, dessa maneira, ele foi desculpido a medicina. Bom, na sociedade atual, a arte influencia nas questões políticas. É um grande marco, pois, a manifestação entre cartazes e músicas que estão desenvolvidas, é dessa maneira que a arte influencia. Bom, graduação. Nós visitamos o Centro Universitário Belabar, que, nesse segmento de arte, é uma das mais requisitadas e confituadas no mercado, por produzir mais 25 anos de tradição e qualidade de ensino. A inscrição é um prédio para o aluno, como uma estrutura que a gente possa aproveitar ao máximo dos quadros de duro, por exemplo, usando material, espaço físico, sempre que possível, o professor Cláudio Carnau Pira. Com uma boa universidade, uma mentalidade tão altíssima. Esses valores orientam 2.753, que é o curso de arquitetura e urbanismo, e 6.75, que é o curso de formação de professores. Simplesmente, a universidade abre um curso de nível tecnológico, que tem dois anos de produção e chega a custar o valor de uma graduação comum na mesma universidade, que é de quatro anos. Os alunos dessa universidade, eles possam uma boa construção financeira, porém, ela também contribui para o ingresso através de outros estudos, como para o índio, o que é, com o financiamento silencio e outros experimentos. A técnica é um discurso que visa demonstrar técnicas sobre criação, direção e atuação O discurso de acidente tem em média duração de 4 anos e ele tem entre a matéria teórica, a literatura dramática e a matéria de acidente E na parte prática, a parte de pluralidade e a expressão corporal O mercado de trabalho O trabalho inicial já foi um pouco sindicato de artista sério no espetáculo de diversão do estado de São Paulo É de R$ 2.734,00 para ator, professor de teatro e conhecimento R$ 2.012,00 em nível R$ 34,00 para diretora de cena e técnico de ensino E R$ 60,00 para protagonistas e atuantes de escola Algumas artes visuais permitem que a sociedade interaja com o seu meio cultural O curso de artes visuais permite que o aluno A concilia de arte e reflexão O curso é dividido em 3 modos Onde os alunos aprendem sobre fotografia, fotografia e desenho, história da arte e comunicação Após 4 anos de filmação O aluno estará apto a trabalhar no mercado de trabalho Como professor de arte Trabalhando também no centro de jurais ligados ao poder público e até nas liga A dança é arte de peixe do corpo e, assim, uma harmonia própria A dança se deu início ainda na pré-história Com os homens baixos de pé no chão, harmonia com as mãos, com a necessidade de se comunicar E foi o primeiro registro de dança na história Após a dança veio em grupos com uma visão dos vizinhos Pessoas que agradeciam o professor da Azeule, o professor do Sol e da Juca, por exemplo E alguns egípcios que foram os egípcios Que deram diversos serviços de cultura Para o nosso banho no Brasil Depois da transistência, a sua carta religiosa A gente se encontrava na Grécia Onde o grego transgulhava um perfurde Da Jardim A procuração da Jardim Depois de guerra, vem Roma Onde os romanos eles visavam a dança Um modo mais sensual Os romanos eles cantavam em homenagem ao dos papos O papo foi o Deus da festa e o vinho O que eles sejam de águas e o vinho E os romanos eles visavam em homenagem ao dos papos E os romanos eles visavam em homenagem ao dos papos A transforma vem pelo sinatratismo Onde a dança aparece no teatro E os romanos eles visavam em homenagem ao dos papos E os romanos eles visavam em homenagem ao dos papos A dança, o teatro e o cantão com a música O período surgiu o balé e o samba teatro No século 19 Aconteceu o procedimento da cidade do Gustavo Onde surgiu a pausa O dança entre os institutos E no século 20 E surgiu o walk O walk-in-boa ele repulsionou a mença E consequentemente repulsionou o destino e o ritmo estudando Hoje na atualidade A dança é realizada Mais provada na principalidade Que a gente vai divulgar E atenta por todos O ensino de orientação Se resume no bacharel Na licenciatura E na construção O profissional orientando O profissional orientando Ele pode atuar tanto na historiografia Quanto numa área de história de licenciatura Ou seja, ele pode dar aulas práticas As coisas teóricas E infelizmente No mercado de trabalho Não há muito tipo político Então O mercado não consegue absorver A quantidade de institucionais Na área Fotografia Bom A fotografia é apresentada Por Joseph Nietzsche Que é o inventor Que é o título da lei No seu livro Fotografia Que é o objetivo inicial Quando a fotografia surgiu Ela se tornou uma grande ameaça Para a pintura Porque até então A pintura Ela fazia uma representação Fiel da natureza Porém A fotografia Ela captava Com muito mais fidelidade Essas imagens Do que a pintura Que era retratada Porém Essa ameaça Possibilitou que a pintura Ela se desprendesse Dessas formas Com as dineristas E assumir de formas mais abstratas Dando início aos movimentos mais abstratos Como o público Coincel Com fotografia Ganhou dois fatos No mundo da arte E hoje se tornou uma profissão O ensino superior Bom A fotografia hoje O ensino superior Existe em nível tecnológico Que tem dois anos de direção Porém Tem o mesmo grau De uma graduação comum Que faz o ano O profissional O tecnólogo Em fotografia Pode trabalhar em produtoras Agentes de publicidade e propaganda Em empresas de fotografia Jornarismo Paiosismo Decoração É Na área pericial Em Enfim É Perfeito Ok